Música Olá meninas, espero bem que esteja tudo bem com vocês Hoje trago-vos um Try Primark Product Ou Makeup Espero que gostem Subscrevam o canal Deem um grande gosto Antes de seguirmos para o vídeo Daquelas pessoas que gostam de dar gosto Antes de verem os vídeos Deixem um grande gosto aí Sigam-me nas outras redes sociais E um até já, tchau Então para o primeiro produto eu vou passar o Primer Que é este aqui De BS Pro É um creme matificante Que devemos usar sempre Quando usamos maquilhagem Basicamente é que devemos usar sempre Antes de pôr qualquer tipo de maquilhagem Para proteger a nossa cara A nossa pele Basicamente E está o creme pronto E agora vou meter a minha base A base que eu escolhi Para esta Primark Makeup É esta aqui É de longa duração E vamos experimentar Meter e ver como é que vai ficar Eu vou usar todos os meus pincéis Este aqui é da Real Technique Eu vou usá-lo E durante este processo Vou usar todos Basicamente todos os meus pincéis Porque Não achei que fosse necessário Comprar pincéis Só para meter a Para fazer este Primark Primark Makeup Por assim dizer A base é um bocadinho Mais branca Do que o que devia Mas Também dá na mesma E vai ficar super bem Vou pôr um bocadinho Para o pescoço Para não ficar A diferença na cor Eu normalmente gosto De sempre passar no final O meu Não é Beauty Blender Eu comprei também Na Primark Mas este aqui Dá muito jeito Já está umidificada Para passar Mas eu gosto Sempre de depois De meter a minha base Gosto de sempre passar A Beauty Blender Só para Ter a certeza Que ficou bem aplicada A base Eu tenho nos lábios Mas isso não me interessa Agora de seguida Vou aplicar o meu Concealer O corretor Eu comprei nesta cor Para experimentar Nunca tinha comprado antes Normalmente eu uso Cor da pele Acho que Quem é o que melhor Se identifica comigo Mas eu comprei este aqui Para experimentar Vou agora usá-lo Vou meter só um bocadinho aqui Eu não utilizo muito Não gosto muito De utilizar E até porque Eu não tenho Assim grandes olheiras Precisa De utilizar E vou aplicar Com a minha Beauty Blender Outra vez Vou aplicar aqui Um bocadinho Por cima do olho Para depois As sombras Ficarem bem aplicadas Acho que está bem aplicado Estou bastante branca Mas isto também já é Já é um bocadinho Um problema meu Mas Acho que está bem aplicado Sim E agora Vou passar Para as minhas Sobrancelhas E eu Para as minhas Sobrancelhas Comprei Eles chamam-lhe Pencil Browse Pencil Este aqui Nesta cor Light Custou-me um pau Basicamente Toda a maquilhagem Que eu comprei No total Gastei A cerca de 20 25 libras Não mais que isso Eu Quando pensei Em fazer este Tutorial Ou quando pensei Em fazer este Primark Makeup Eu pensei mesmo assim Ok Eu vou comprar Vou gastar o dinheiro Mas no máximo Nos máximos 25 libras Não mais que isso 25 libras é a volta De 26 27 euros Mas não Acho que é A cerca disso Não muito mais que isso E pronto Eu agora vou aplicar Já bem partido Sem ninguém utilizar Já bem um bocadinho Ligeiramente partido Mas eu agora vou aplicar Eu começo sempre Pelo meio Estou bastante diferente Eu normalmente Quando faço As minhas Sobrancelhas Não utilizo lápis Eu utilizo Tipo Não é sombras É do género de sombras Aquela paleta Que eu mostrei No vídeo interior Nos meus favoritos Que é para as minhas Sobrancelhas Eu acho que eu Prefiro mesmo Isso do que isto Porque eu acho Que com o lápis Fica super carregado E eu não gosto Muito de Mas vamos lá Ver se Tentar fazer com que Uma fique igual À outra E as sobrancelhas Estão feitas Acho que se nota bem Fica um bocadinho Muito bom Eu já vos mostro Já está um bocadinho suja Porque ela no outro dia Caiu-me Eu estava a abri-la E ela caiu-me Mas é esta aqui E então eu vou começar Eu basicamente vou utilizar Os meus lápis Vou utilizar os meus lápis E eu primeiro Vou passar esta sombra aqui Primeiro de tudo Eu gosto de passar pelo olho todo Assim Bem aqui Assim E agora De seguida Vou passar esta cor aqui Eu basicamente Vou fazer um degradê Com as cores todas E vocês no final Vão ver Como é que fica E sempre Com movimentos Para dentro Nunca façam de dentro Para fora Porque Isso não é Nem esfumar Nem lá o que seja Agora vou passar Para o outro olho Está E agora vou para a cor A seguir Carregar mais um bocadinho O olho Mas agora Não sai daqui Do canto Os olhos Estão Eu gosto Por acaso Assim E agora Com o dourado Vou passar Aqui Nesta zona Da pálpebra móvel E na parte Mais de dentro Assim Uns castanhos Ou Vão dar Para o dourado É o mesmo As cores De Outono Sim E agora Vou passar Para o resto Da minha cara E para isso Vou usar Agora vou Como vocês estão a ver A minha cara Está muito branca Vou usar Um pó Bronzeador Só para Dar uma corzita Aqui A minha cara Depois aplicar De uma maneira Que pareça Mais natural Na nossa cara Sim E agora Para os meus olhos Falta a máscara De pestanas Eu comprei Esta Basicamente É Fake Luscious Effect Vamos ver Se me dá Umas sobrancelhas Bastante grandes Que eu gosto Delas Bem abusadas Ficam Bastante grandes O que é Bastante bom E que eu adoro Adoro Esta máscara De pestanas Faz umas pestanas Enormes Estou a adorar A máscara De pestanas A sério É Linda E faz umas pestanas Enormes Adoro mesmo E agora Para o último Vou cobrir Os meus lábios E para os meus lábios Eu comprei Um lápis Mais uma vez Do PS Pro Longwear Lip Liner Supostamente É de longa duração Eu vou experimentar Parece que não tem Muita cobertura E parece que Já acabou a tinta Ou então Está seco O lápis Não sei Porque não está A cobrir os lábios Não estou a gostar Mesmo deste lápis E porque não está A cobrir os lábios Parece que está seco Não deita Absolutamente nada E por isso Eu vou cobrir Com um batom dos meus Para mesmo Para ficar mesmo assim E pronto A maquilhagem Está completa Por acaso Eu gostei Dos produtos Especialmente Os produtos Que eu Os produtos Que eu mais gostei Foram sem dúvida O concealer O Este concealer Desta cor O corretor De olheiras E este A máscara De pestanas Foi sem dúvida Os dois produtos Que eu recomendo Para quem não está Comedas e está Bastante dinheiro Em maquilhagem Para quem não se importa Se é da Primark Se é da Lid Ou da Colá Aconselho Sem dúvida Estes dois produtos E sem dúvida Que não aconselho O Lápis de lábios Porque Eu nunca usei A primeira vez Que o estava a usar E parece-me Que está bastante seco Não sai produto nenhum E Não aconselho Sem dúvida Mas estes dois São cinco estrelas mesmo E está aqui A maquilhagem final By Primark Espero que tenham gostado Já agora Subscrevam o canal Deixem um grande gosto E vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau